Eu sou da casa deles, não gasta saliva, eu não vou. Por que não? Sabe que eu não me importo, juiz Cleidon e anteventos, beneficentes, cheios de leis puras. Mãe, olha só! Olha, ficou ótimo! Você foi um treino. Mãe, olha só! E faz querer nunca ter assinado aqueles papéis. Por que não me contou se eu sou um novo namorado? Eu sou da gente. Eu não sei nada dele. Não fui eu que ele foi. Nada, nada. Oi, mãe. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O governador está se empenhando com a cabeça? Nelly? Poticle. E Nelly? Nelly, vem cá. Tudo bem, filho? Tudo. Ele está lutando pelo futuro. E é assim que ele está. Fala, transforma-a aí, como vamos para lá. Poticle. Acompanha. O nome em que você confia. Conhece. O nome em que você conhece. O juiz que você confia, o prefeito que precisamos. O que é que você acha? Não, ah, é só uma festa no chardim, pai. Não é só uma festa no chardim. Não é, 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 não é. Muito obrigado, pai. Deixa eu ver, pegando, pegando! E aí E aí E aí Pega lá! Pega! Pega! Ai! Pega! Ai! Ai! Pega! Pega! Ai! Pega! Ai! Olha! Tá lá! Mas esse cara é tão grande! Todo mundo aqui é um doido aparelho aqui! Ah! Ah! Olha! E aí! Continua! E aí! Nós mudamos muito então! Temos gente em todos os lugares! E aí! A gente tinha sido difícil! Mudando de escola! Perdendo amigos! Era normal! Eu não me acostumava! Hum! Você é de faculdade? Sim, sim, sim! Estudou o quê? Ele não estudou muito! Você foi só um grupo! Ele é sabbatical! Gostava de filosofia! Ah, é? É! Gosto de língua! Gosto de língua! Há uma frase do psicósofo do Prefeitura! Fá uma frase do psicósofo do Prefeitura! Ê! Às vezes, as perguntas são publicadas! E as respostas são simples! Hum! Não falo que é... o poder! É... É... É Volterra! É! É! Dr. Sulson! Muito obrigada pelo chá, Senhora Greene! Eu tenho que voltar no trabalho! Me chama de L, pelo amor de Deus Que barulho do tigre faz? Essa joaninha preguiçada não sabia, uai Não, eu quero virar a paz Você pode virar a paz para depois? Um dia a joaninha preguiçada quer estupir em outro lugar E isso tá ótimo Mas que lindo Atenção, perigo 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 Atenção, perigo